Olá, nessa aula veremos a criptografia de dados na prática. Para isso existem alguns programas. Como de costume, tem os programas gratuitos e pagos. Nessa aula nós veremos mais a fundo o Veracrypt, que roda nos sistemas operacionais Windows, MacOS e Linux, e que é uma boa opção para iniciantes. Eu já baixei e instalei o meu, porque é um pouco demorado, mas vou mostrar para vocês aqui qual o site para baixar. Basta a gente colocar no Google o Veracrypt Download. Aí aqui nesse primeiro link mesmo, já pode ser. E aí você instala a versão que corresponde ao seu sistema operacional. E aí, por exemplo, clicando aqui, se o seu sistema for Windows. Aí ele vai baixar aqui, e aí você deve fazer a instalação. Tá, mas vamos direto ao ponto dessa vez. Vou abrir aqui o Veracrypt. Nós podemos criar o volume, que é basicamente criar uma partição. E daí nós adicionamos, depois de criar essa partição, nós podemos adicionar arquivos para essa partição. E esses arquivos só vão poder ser acessados por quem tiver a senha dessa partição. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Vamos criar o volume. Next. Standard. Next de novo. Aqui é o nome que a gente vai dar, tipo, para a nossa partição. Eu coloquei teste. Aqui já está padronizado da melhor forma. Vamos em Next de novo. Aqui a gente define o tamanho que vai ter esse volume. Ele pode ter a quantidade em Kbytes, em Mega, em Giga ou em Terabytes. Vamos colocar pouco, assim. Mas, enfim, você coloca a quantidade que for necessária para a tua aplicação. Para o que tu quer salvar ali dentro. Next. Aqui a gente define uma senha. Melhor, né? Quanto mais difícil for a senha, mais protegido vai ficar. Tipo, de ter caracteres especiais, enfim, maiúsculos, minúsculos, uma senha que seja mais difícil de ser descoberta. Eu vou colocar aqui uma senha qualquer. Aqui a gente digita ela de novo. Essa é a senha que iremos usar toda vez que quisermos abrir essa partição onde constam alguns arquivos que a gente quer proteger. Ó, aqui já está dizendo que uma senha muito curta é fácil de ser craqueada. Eles recomendam uma senha de 20 ou mais caracteres. Mas eu vou em ES normal. Aqui, se tu ficar mexendo no cursor do mouse, também aumenta a proteção. Não muito, é mais importante colocar uma senha difícil. Mas isso aqui ajuda também a proteger. Aqui não é muito demorado. Aí clicamos em Format. Ó, o volume foi criado com sucesso. A partição. Vamos dar um exit aqui. Aqui podemos fechar. Então, a gente abre de novo aqui o programa. Clicamos em Volumes. Selecionamos o arquivo que criamos. A partição que criamos. E clicamos em Mount. Deixamos selecionada uma dessas opções aqui. Tem que estar selecionada alguma. E clicamos em Mount. Ele vai pedir a senha que a gente definiu aquela hora. Pronto. Aí, se a gente clica duas vezes, está aqui ele. Aí, nós podemos adicionar arquivos para lá. Vamos ver. Vou só colocar uns atalhos. Vou fechar. E dar um exit aqui. Tá. Agora, se eu vier aqui no meu computador. Temos aqui essa partição. E ela está aberta. Abrimos novamente. Aí, o que a gente faz aqui? A gente clica em Desmount. Aí, se a gente vier aqui. Selecionar de novo. O arquivo. Clicarmos em Mount. A gente digita a senha. Damos o OK. Esperamos. Aguardamos esse processo aqui. Clicamos duas vezes. E os nossos arquivos estão aqui. Então, é muito importante. Depois de adicionar os arquivos que tu quer proteger. Clicar em Desmount. E aí, toda vez. Vem em volume. Seleciona o arquivo. Monta. Coloca a senha. Então, é isso. Se por acaso alguém estiver usando o teu computador. E não tiver essa senha. Não vai conseguir acessar esses arquivos. Eles vão estar escondidos. Protegidos. Assim, a gente garante maior segurança nos nossos dados. Eu espero que tenham entendido. E que esse vídeo seja útil para vocês. Essa ferramenta seja útil para vocês. Bom, além do Veracrypt. Eu quero só comentar um pouco do Predator. Que ele é um aplicativo que impede que outras pessoas tenham acesso ao seu computador. Por meio de uma chave digital mantida em um pendrive. De forma ágil, o software bloqueia acesso ao teclado, mouse e tela do PC. Assim que reconhece que o pendrive foi removido. Além do Predator, também tem o Encryption Click. Que ele tem uma interface bem simples. De repente pode ser interessante para vocês procurarem. E também tem outros programas. Aconselho vocês a usarem o que particularmente lhes agradar mais. Para esse vídeo era isso que eu queria mostrar. Até o próximo.